Em março, o Sexta Feliz completou o seu primeiro ano de existência. O programa entrega aos estudantes lanches para serem levados para casa. Alunos e educadores da Rede Municipal de Ensino aprovam a iniciativa. Depois da Sexta-feira Feliz, os alunos deixaram de faltar na sexta e eles vêm realmente felizes por causa do lanchinho. A Prefeitura adotou o programa para estimular a frequência escolar. Ao todo, 30 mil crianças, do maternal ao quinto ano, são beneficiadas semanalmente. Com diferentes variações, que incluem suco, bolo, pão com frios, biscoito e achocolatado. Eu adoro quando vem um suquinho de... Eu esqueci o nome da fruta. E de goiaba. E da bolacha redondinha. 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 E da bolacha redondinha.